E da pacata a ponta linda, a gente vai parar aonde? Lá na capital paulista, ó. Vamos lá, capital paulista. É que em São Paulo vive um dançarino que se viu em uma situação complicada nesta quarentena. É, o isolamento social impede as danças em pares. Se eu quiser dançar com a Demorou aqui, não dá, não pode, não pode. E como faz pra gente dançar forró sem um par? Você quer dançar forró, mas cadê o par? Foi aí que o Danilo pensou em uma alternativa que pudesse servir pra ele. E também servir para milhões de pessoas apaixonadas por dança. Vem cá, o mundo tem jeito. A dança é uma das atividades mais saudáveis que uma pessoa pode fazer. Principalmente se for um forrozinho. Quer ver só? Solta o som aí, ó. É, mas eu não vou dançar não, porque essa não é a minha área. Essa área é a da Renata Demorou. Deixa ela dançar, porque ela é melhor do que eu nisso. Mas, ó, em tempos de pandemia, em que a gente não pode se aproximar das pessoas, também não dá pra dançar forró, não dá pra dançar agarradinho. É, pra dançar agarradinho não dá. Mas isso não é desculpa para não dançar. E o Danilo é a prova disso. Durante a quarentena, ele, que é professor de dança, resolveu inovar e dançar com ele mesmo. Salve família, bem na hora, tudo bem com vocês? Eu sou o Danilo do Ritchie, moro aqui em São Paulo, sou dançarino e professor de forró. E pra passar o tempo, já que a gente não pode dançar nosso forrozinho a dois, que a gente tanto ama, eu resolvi improvisar com esse espelho maravilhoso aqui em casa, que permite a gente dançar solto e com a gente mesmo, né? Então, eu vou demonstrar pra vocês como que eu tô fazendo pra passar essa pandemia não sozinho, com a melhor companhia que é a gente. Vou colocar um forrozinho aqui e vamos embora. Apenas um espelho fez com que o Danilo conseguisse adaptar muitas coreografias e dançar sozinho. E para quem tem algum comprometimento de mobilidade, o Danilo recomenda uma cadeira. O importante é não ficar parado durante a quarentena. Se você não tem par, a dica é, dance com você mesmo. E aí, vocês viram que interessante? Como não é recomendado que as pessoas dancem em pares nesse período, o Danilo virou o par dele mesmo. Que coisa curiosa, né? Basta colocar um espelho bem grande assim, você põe um espelhão na parede, né? Liga um som e aí dança ali bem pertinho do espelho. E nem dá pra dizer que não tem disposição pra isso, porque dá pra fazer até sentado. O Danilo, eu sei que você tá vendo a gente, um abraço. Danilo Ritt, de São Paulo, parabéns pela criatividade, viu professor? Que bom. Parabéns, aplausos. Tenho certeza que a sua ideia será copiada aí por muitas pessoas nesta quarentena que já completa praticamente 90 dias. O Danilo Ritt, de São Paulo, parabéns pela criatividade.